E fala galerinha, Maurício da farmácia, Masterchef. Hoje eu vou te ensinar a fazer um macarrão doce, tá? Macarrão doce, tá? Macarrão, qualquer macarrão que você quiser, eu vou usar aquele parafusinho, tá? O processo de arroz doce. Como eu vou fazer dois preparos, que eu gosto de macarrão doce. E as crianças aqui gostam de arroz doce. Outros gostam de canjica, eu não gosto de canjica. Canjica eu gosto só do caldo geladinho, tá? Então, o básico, pessoal. Canjica em pó, leite de coco, leite condensado, doce de leite caseiro. Adoço no finalzinho um pouquinho com mel, cravo, tá? Coco ralado com açúcar e o flococo, que é o coco sem açúcar. Então, o processo, eu vou começar no arroz, que é a mesma coisa do macarrão, tá, pessoal? Eu não vou adoçar água e vou adoçar no final. Por quê? Porque já vai entrar ali o leite condensado. Esse coco aqui, ele tem açúcar. Esse não, mas tem o doce de leite que eu fiz ali caseiro, que é com leite condensado cozido na panela de pressão. E depois eu dou um toque de mel. Então, acho que açúcar não precisa, tá? Então, a primeira coisa, eu vou fazer... O mesmo esquema do macarrão é do arroz. Então, eu vou botar arroz agora pra cozinhar com água. E depois a gente joga tudo isso dentro. E já tá tudo pronto, pessoal. Bem, tá prontinho aqui, tá, galera? Nosso arroz doce, assim como o macarrão doce, assim também como a canjica, né? Tá aqui, ó. Bem cremosinho. Agora eu vou botar uma colherzinha de doce de leite pra dar uma morenada. E acho que eu vou botar também um pouquinho de amendoim, que eu gosto, né? E vou deixar agora ferver pra ela ficar um caldo mais grosso, mais emporpado. Mas ela, se você quiser, pode comer assim mesmo. Mas ela, se você quiser, pode comer assim mesmo.